A ideologia californiana, tá? Isso aqui que eu vou fazer pra vocês Esse site, baixacultura.org Eu já citei eles algumas vezes Isso aqui é uma tradução que foi feita pelo pessoal do Baixa Cultura Direto trago o material deles aqui É um site, um blog Que tá falando sobre Sobre questões de direitos autorais Cultura da internet, cultura livre Sobre várias questões políticas que tem a ver com a computação, tá? E esse texto aqui é um texto famoso, clássico Escrito por Richard Barbrook e Andy Cameron Tradução Marcelo Trassel Introdução Leonardo Folletto Que eu já falei do Folletto aqui algumas vezes na live Inclusive o texto sobre Aaron Schwartz foi escrito pelo Folletto, tá? Então, depois que vocês vão em baixacultura.org Vocês podem baixar o texto Tá aberto, tem a tradução, tem o texto original O que eu vou mostrar pra vocês hoje É uma resenha do texto Chamando atenção pra alguns pontos que eu acho que são importantes Mas eu não arranhei a superfície de tudo que tem de maneiro nesse texto De tudo que a gente pode tirar disso De tudo que a gente pode ter de discussão Eu vou pegar um roteirio que eu segui pra vocês E daí a gente vai batendo um papo aqui no meio E no final a gente vai ter uma resenhazinha Que eu vou recortar, editar umas coisas por cima E colocar no canal lá E acho que vai ser bem interessante Uma coisa muito legal que tem desse texto O subtítulo aqui Que eu acho que é o original Mas não sei se é da tradução também Que o pessoal do Baixa Cultura fez Que é assim, ó Uma crítica ao livre mercado nascido no Vale do Silício Esse texto é muito interessante Porque ele foi escrito em 1995, é isso? Isso Pensem num momento histórico que era 95 Eu tinha 4 anos de idade Entreguei a minha idade aqui Ele foi escrito num contexto em que a internet Tava se formando Num contexto onde as Big Techs ainda estavam se formando Num contexto onde Eu não sei se foi logo ali Onde aconteceu ou estaria pra acontecer O boom e a quebra das empresas de TI Que foi o boom da bolha.com Que o pessoal fala Exato, o momento histórico O momento onde eu nasci E era um momento Que nesse texto você vai descrever De muita excitação por causa dessa tecnologia De muitas mudanças sociais De muitas convulsões sociais Onde o significado dessa revolução tecnológica Que tava pra acontecer Ele ainda estava um pouco em disputa Então, realmente é um momento histórico muito interessante E eu acho que a gente não pode deixar de tentar relacionar Pelo menos Porque a gente sempre acha que a gente está vivendo Num momento importantíssimo da história Mas talvez com o momento que a gente vive hoje Que parece não ser só um momento de revoluções tecnológicas Como as IAs generativas Eu não acho que é tanto isso Mas as tecnologias de blockchain Que o pessoal diz que seria a web 3.0 Eu acho que não é pra tanto Menos blockchain As IAs generativas E os modelos de IA multimodal Essas coisas Eu acho que é mais interessante Acho que estamos numa nova Num novo período interessante aí Mas não só isso Na política global Nós temos o que? Movimentos de extrema direita Aparecendo com muita força Essa convulsão associada Causada pelas tecnologias E pela guerra cultural Que eu cito aqui Eu faço entre aspas Guerra cultural Porque não é como se essa guerra não existisse Mas existe Uma pressão de grupos Tanto à direita Como à esquerda Mas eu acho que muito focados Na extrema direita De focar nessa guerra cultural E não nos aspectos econômicos Nos aspectos sociais Que realmente estão impulsionando Algumas dessas coisas Mas então vocês pensem No momento que a gente está hoje E que nem eu disse Estamos vivendo a história A todo momento Mas me parece Um momento análogo Com talvez a excitação Da tecnologia da internet Surgindo A empolgação Que existia ali com isso E daí pra falar Do texto em si Ele já começa Com uma citação Muito boa Que é dos dois autores E aparentemente O livro já O texto já foi publicado Em memória Do Andy Cameron Pelo menos é o que dá pra entender Que está aqui Andy Cameron em memória E a citação é basicamente assim Não mentir sobre o futuro É impossível E pode-se mentir Sobre ele à vontade Então isso é Eu gosto dessa frase Porque aqui na live Eu falo direto pra vocês Aquela coisa do tipo assim Ah, eu não quero fazer Previsões do futuro Se eu fizer previsões do futuro Eu vou estar errando, né E eles falaram assim Tipo, ah, nós vamos falar Um pouco sobre o futuro Aqui, provavelmente E o bom de falar Sobre o futuro É que ele não vai Dizer que está mentindo Daqui a uns anos A gente vai ver E o que é legal Nesse contexto O texto abrigo Essa frase Nós podemos fazer Uma comparação Com o que realmente aconteceu Baseado em algumas Das análises e previsões Que eles estavam fazendo A gente é o futuro Exatamente Então assim, eu já vou começar Com uma frasezinha Que tem no texto Mais uma vez A implacável caminhada Do capitalismo Rumo a diversificação E intensificação Das forças criativas Do trabalho humano Está prestes a transformar Qualitativamente O modo como Trabalhamos, interagimos E a vida De uma maneira geral Eu peguei essa frase Porque Pode ser que a gente Sempre se sinta desse jeito Mas eu gosto De trazer Para vocês entenderem O que passava na mente Das pessoas naquele momento Para vocês tentarem Se colocar nisso Eu botei aqui Parece que a gente Se encontrou nesse momento Novamente E daí o que ele fala O termo A ideologia californiana Só para resumir Para vocês o que é Seria uma nova maneira Uma nova ideologia Para a gente olhar Para a sociedade A ideologia No sentido marxista É um pouco diferente Talvez do que fala Embora eu acho Que esse autor É marxista Seria uma nova maneira De ver o mundo Que depois vira O que o Marx Chama de ideologia Porque é a maneira Como o pensamento Hegemônico nos Estados Unidos Começou a ver Que é uma aliança Um pouco bizarra Entre hackers Escritores Capitalistas Que no caso Eu vou dizer Burgueses Pessoas com muita grana E artistas Que moldaram Uma ideologia Meio heterogênea Meio cheia de contradições Que ele chama De ideologia californiana Na minha opinião Numa clara referência Ao texto da Ideologia alemã Do Marx Que é um texto Que eu recomendo Vocês darem uma lida Ou pelo menos Procurarem alguém Para ver Sobre o que é Esse texto Porque Ele cita Especificamente A ideologia alemã Numa parte do texto Que quando ele diz Eu esqueci qual parágrafo é Mas ele diz assim Tem pessoas de todo mundo Que estão olhando Para a maneira Como os Estados Unidos Têm tratado a tecnologia E como o Vale do Silício Têm tratado a tecnologia E estão se identificando Com isso Estão vendo Que isso seria A maneira Como deveria tratar A tecnologia Isso é a maneira Como a tecnologia é Mas Essa maneira De existir Na realidade Tem muito a ver Com o momento histórico Com o momento Das forças produtivas Com que tipo de pessoas Tem lá Com a formação social Dos Estados Unidos Ali Da Califórnia Especificamente E essa é a crítica Que o Marx faz Na ideologia alemã Que os filósofos alemães Eles estariam procurando Teorias filosóficas Universais Mas eles estavam Olhando Sobre teorias Sobre o alemão Médio Que vivia naquela época Que era de uma classe Social específica E tentando universalizar isso Então essa é a crítica Que o Marx faz ali A uma filosofia Que não seria materialista Então essa é a primeira Coisa a se chamar A atenção sobre o texto E essa ideologia Ela por um lado Ela junta uma coisa Que ele chama de Bohemia cultural Que seria Os hippies Então Uma visão liberal Tanto pro social Eu não Acho que eu não Super gosto de falar Do liberal Nos costumes Essa coisa Mas seria uma visão Liberal nos costumes Uma visão progressista Antirracista Uma visão Pelos direitos Das minorias Uma visão Levando em conta A questão ecológica Uma visão Bem Socialmente liberal Tá Com uma visão Do empreendedorismo Do Vale do Silício Que seria Os yuppies Então a gente tem Os hippies No lado mais social E os yuppies Na questão do Vale do Silício Que seria Uma visão mais Empreendedora do mundo Uma visão que leva As regras de mercado Uma visão que celebra O capitalismo Como o Pedro Doria Celebra o capitalismo E daí Para exemplificar isso Os autores falam Assim Na utopia digital Todos vão ser Ligados E esse termo Em inglês Ele usa Hip Que seria Legais Legais Descolados E tal Estou tentando achar Um termo Eles vão ter RIS Eles vão ser Maneiros Mas eles também Vão ser ricos Não surpreendentemente Essa visão otimista Do futuro Foi entusiasticamente Abraçada por nerds De computador Estudantes Que saíram Da escola Capitalistas Inovadores Ativistas sociais Acadêmicos Ligados Às últimas tendências Burocratas Futurísticas E políticos Oportunistas Por todos os Estados Unidos Então o que Diferencia Essa teoria De talvez Outras teorias Sociais Que estavam Se formando Ali naquele Campo de Abolição É ela ser Extremamente Otimista Sobre o futuro Ela Ela vislumbrar Mesmo uma visão Meio utópica De futuro A partir Do que? Da junção De coisas Que são Um pouco Incongruentes Mas que eu vou Defender aqui Que não são Tão incongruentes Quanto as pessoas Pensam Que seria o que? Uma visão mais À esquerda Que seriam os hippies E uma visão mais À direita Mas o que o texto Consegue explicar bem É que existe uma New left Que ele chama E uma new right E esses termos São meio Zoados Porque vocês vão ver Os canais que são Basicamente A gurizadinha Fascista hoje Que é Anticomunista Que odeia tudo Que é woke Que odeia todos Direitos de minorias E eles às vezes Vão dizer Que tipo Sei lá A direita Que não é Extremamente conservadora Chauvinista E fascista Seria uma new right Que é mais soft Que seria Sei lá Os liberais Da MBL São uma new right E a esquerda Que eles veem Como sendo uma esquerda Que não é Tipo Pega em armas E dá tiro E é uma esquerda Que está falando De questões culturais E questões de minorias Ela também é uma new left Então Só que Não é bem isso Que a gente está falando Note que ele está falando Em 1995 Tá Então o que ele está falando Na realidade É uma direita E uma esquerda Pós Segunda guerra mundial Pós a ascensão Da União Soviética Como uma grande potência Econômica Exato É um new De 30 anos atrás Que veio De um contexto Dos baby boomers Onde o estado De bem estar social Dos Estados Unidos E da Europa Precisou ser bombado Bastante Para o pessoal Não dizer assim Que interessante A União Soviética Era um dos países Mais pobres do mundo E daí eles fizeram Uma revolução comunista E eles começaram A desenvolver as forças produtivas E hoje eles estão Mandando o homem para a lua Hoje eles são A segunda potência do mundo Hoje parece que os trabalhadores lá São mais bem tratados Do que aqui nos Estados Unidos E que a economia deles Só cresce Então Precisava-se ter Uma resposta a isso No mundo capitalista E daí surgem também Novas maneiras de lidar Com a luta política Nos Estados Unidos Que hoje a gente sabe Que ela é bastante Rebaixada É uma grande piada Em que a esquerda e a direita Vão focar em coisas diferentes E essa é a esquerda e a direita Que nós estamos vendo aqui Tá Isso E daí depois Essa sensação Exatamente De Que vai pegar Junto com a Ascensão da internet De o que que vai ser A sociedade Quando a União Soviética Já não é mais um perigo lá Quando é aquela coisa De tipo Ah O Linux não é o comunismo Que você baixa no seu computador Porque A União Soviética Já não é mais Um player global E não vai chegar Os comunistas Vão tomar teu país Assim A história acabou Segundo o Fukuyama Não existe mais A gente chegou no modo perfeito De governo Que é essa democracia Liberal capitalista Então outro trecho Que eu trouxe do texto Rompendo com a política Estreita do pós-guerra Lançaram Isso daqui é sobre a New Left Rompendo com a política Estreita da pós-guerra Lançaram campanhas Contra o militarismo O racismo A discriminação sexual A homofobia O consumismo inconsciente E contra a poluição Quando eu ouço Essa coisa de contra a poluição Sabe o que que eu penso? Quem tem a minha idade? Eu penso em Power Rangers Eu penso em Capitão Planeta Isso aqui Era aquela questão assim O que que era Fazer ativismo? O vilão do Power Rangers Acho que pelo menos no filme É um cara que queria poluir A Alameda dos Anjos Que é Que é o Microcosmo da Califórnia O Capitão Planeta O vilão São São os caras que querem Destruir a natureza Acabar com o mundo Porque eles são maus Porque eles são monstros Que Que ganham dinheiro Até não sei Se Capitão Planeta Tinha que resistir Porque talvez tenha Um comentário anticapitalista Ali que são os Burgueses Que estão destruindo O meio ambiente e tal Mas é isso A esquerda O ativismo aí Dessa esquerda Contra a discriminação Pela diversidade Contra a poluição Que a poluição É uma coisa que Que pegava muito Naquela época Contra a disseminação nuclear É uma coisa que pegava muito Naquela época É essa vibe que vocês podem sentir Ivan Uzi Exatamente Em lugar da tradicional Olha E olha só isso Vejam como essa crítica Ela é bem posicionada Numa esquerda Estadunidense Vocês vão ouvir Essa crítica De alguns movimentos Do Brasil Tá Só que daí Vocês sabem Por eu ser um comunista Safado Marxista Leninista Eu já vou ser crítico A essa crítica Porque olha só Em lugar da tradicional Hierarquia rígida Da esquerda Criaram estruturas Coletivas e democráticas Que supostamente Prefiguravam a sociedade Libertária do futuro Libertária No sentido libertário De esquerda Anarquista Acima de tudo A nova esquerda Californiana Combinou luta política Com rebelião cultural Então quando vocês pegam A crítica que se faz a isso Pela direita Vocês começam a ver Que até hoje Esse movimento Ele tem muita força E vocês ouvem Ecos disso aqui É uma esquerda Que meio que Vendo talvez A ineficiência Dentro de um Capitalismo Social-democrata Que estava Se opondo A União Soviética Vendo a ineficiência De tentar fazer A luta de esquerda Da maneira organizativa E de tentar Derrubar o capitalismo Porque na realidade Eles estavam entregando Os anéis Para não perder os dedos Eles focam Numa rebelião cultural Eles focam Em questões sociais E culturais Que são importantes Entendeu Mas daí eles olham Para por exemplo O partido Como o Lenin descreve E a importância Da organização E a importância Da hierarquia Para derrubar O sistema capitalista E eles dizem assim Não, ó pessoal Isso aqui é demais Isso aqui é reacionário Essa questão aqui Isso aqui é violento Isso aqui é É complicado demais A esquerda não é isso Entendeu Então eu não estou dizendo Que está errado Focar nas coisas Mas eu estou dizendo Que essa crítica Ela foi um pouco demais Para lá Que é isso que o texto Está dizendo Isso aqui é um totalitarismo Exatamente isso que eu quero dizer Ele dizia assim Olha Quando tem hierarquia Quando tem disciplina Quando tem organização Vocês estão sufocando O individualismo E a liberdade Da pessoa E tal Ainda sobre a new left Liberais no sentido Americano da palavra É a esquerda Dos Estados Unidos Tá E após 20 anos De uma economia favorável Do baby boom Lá Tipo a gente está falando Da década de 60 70 Isso se expressou No movimento cultural Hippie No que a Califórnia foi Que a Califórnia Ele fala no texto É um lugar do Do it yourself É um lugar do surf É um lugar da arte É um lugar das Expressões culturais É um lugar de liberdade Bem no sentido social Da palavra Isso é a new left Já a direita Ela começava a olhar Também de uma maneira Bem individualista Para aquela questão De tipo O indivíduo A liberdade dele Não ser reprimido Pelo Estado A liberdade de fazer O que a gente quer Sentimento anti-governo Uma exacerbação Do mercado Como um impulsionador Das vontades individuais E notem que Essas duas Visões Elas além de se situar Muito nos Estados Unidos Elas se situam Bastante numa visão Individualista Bastante numa visão Da liberdade individual Do que a gente quer De como a gente vai ter Bastante liberdade Nesse sistema Que Notem No contexto dos Estados Unidos É meio que aí Que a luta política para É muito difícil A pessoa que está Num país Que mesmo tendo Desigualdades sociais Mesmo tendo O problema do racismo Tendo todos os Problemas que tem Eles conseguirem enxergar Um pouco além disso E pensarem Ah, tem uma crítica Ao sistema capitalista Então O que o texto fala Que eu acho Muito foda Para a gente pensar É que essa New Left Quando ela olhava Para a internet E o desenvolvimento Tecnológico Ela viu a possibilidade De uma Agora digital A Agora Era aquele lugar Onde os filósofos Iam discutir Então eles Viam assim A internet vai ser Esse grande lugar De debate De ideias Onde a gente vai ter Acesso às informações E a gente vai conseguir Concilhar as pessoas Conversando Nos entender melhor A New Right Via a internet Como um grande Mercado digital Seria esse espaço Onde a gente ia Facilitar as interações De compra e venda De produção De eficiência De trabalho Para impulsionar O sistema capitalista Impulsionar a economia Dos Estados Unidos Essas duas ideias Têm um filho E além de se chamar Ideologia californiana O que esse filho Se chama O mercado das ideias Que é uma coisa Que vocês ouvem direto Liberais lá dos Estados Unidos E daí quando eu falo liberal Estou falando liberal Econômico No sentido do Brasil Porque ambos Nos Estados Unidos Seriam liberais econômicos De diferentes matrizes Mas então Tanto a esquerda Quanto a direita Dos Estados Unidos Vocês vão ouvir eles Falar o mercado das ideias Que a internet é esse lugar Onde as melhores ideias Chegam ao topo Onde as ideias Lutam uma contra a outra E a que for melhor Ela vai começar A se difundir mais e tal Esse conceito É o filho É o filho satânico Da agora digital E do mercado digital Que é ambas A new left E a new right E como eu digo Para vocês Existe uma aparente Incongruência Entre um movimento Que tem elementos Tão fortes Duma esquerda E duma direita Mas nos Estados Unidos Existe É mais uma questão Da gente estar olhando Pelo prisma errado É mais uma questão De a gente não estar olhando Assim A esquerda Defende isso A direita Defende isso Nós temos Princípios ali Que são muito coerentes Com o capitalismo Dos Estados Unidos Logo Claro Porque eu sou um comunista E tal E as pessoas vão dizer Tem brigas Tem brigas Sobre o que é o espectro Da esquerda e direita Mas são ambos movimentos Muito ligados A direita Porque é uma É uma esquerda Que não é anticapitalista É uma esquerda Que aos poucos Foi largando Os seus princípios Mais Anticapitalistas Porque até existia Uma coisa ali E outra coisa Que o texto diz É assim Ambos são movimentos Que são profundamente Estadunidenses Já falei isso E eles são focados No determinismo tecnológico No tecnoutopismo E num termo Que a gente falou muito Aqui no canal Que é o fetichismo Da tecnologia Então existe Essa sensação De que a gente vai Resolver tudo Porque a tecnologia É muito avançada Porque a tecnologia Vai proporcionar Coisas que nunca aconteceram A tecnologia vai resolver Nossos problemas E isso tudo tem a ver Com as ideias De um cara Que deixa eu trocar aqui Um cara que se chama Marshall McLuhan E eu peguei aqui O primeiro parágrafo Da Wikipedia dele Que é assim ó Herbert Marshall McLuhan Foi um destacado Educador, intelectual, filósofo E teórico Da comunicação canadense Conhecido por vislumbrar A internet quase 30 anos Antes de ser inventada Ficou também famoso Por sua máxima De que o meio é a mensagem E por ter cunhado O termo aldeia global Então esse cara Antes de surgir a ideia A visão A internet montada Da maneira como era Ele já estava vislumbrando Assim ó O avanço tecnológico Vai conectar as pessoas De uma maneira Que nunca Nunca vimos antes Baseado Nas ideias disso E extrapolando isso Para a realidade dos Estados Unidos Se formou essa questão Aqui que eu disse De uma grande Empolgação Um tecnotopismo Um determinismo Tecnológico Ou seja Que a tecnologia É essa coisa boa É essa coisa que vai desenvolver A sociedade É essa coisa que vai nos levar A patamares que a gente Nunca viu antes Daí o texto Ele cita mais algumas coisas Que é assim ó Um princípio Que eles trazem de volta Lá da fundação Dos Estados Unidos Que mostra de novo Como essa discussão Ela é muito estadunidense E nota que eu fico Chamando a atenção Para o fato Que essa discussão É estadunidense Eu fico chamando a atenção Para o fato De que essa realidade É um pouco diferente Da nossa Porque essa ideologia Ela dominou o mundo Essa ideologia Ela chegou no Brasil Chegou no Japão Chegou na América do Sul E ela foi a ideologia Que guiou O desenvolvimento tecnológico No mundo Pelo fato dos Estados Unidos Ser essa potência mundial Que estava exportando Essa tecnologia E sua software para o mundo Uma das coisas Que eles resgataram Do início dos Estados Unidos É o que eles chamaram De uma democracia Jeffersoniana Que seria essa ideia Que todo mundo Tem direito a uma voz Todo mundo tem direito A propriedade Ter sua propriedade Respeitada E que dado o direito A ter uma voz A poder debater Na sociedade com os outros Apresentar suas ideias E ter o potencial De ser dono Da propriedade Que você conquistou E trabalhar em cima disso Você vai ascender Socialmente Você vai ter tudo Que você precisa Para ser um ser humano Realizado nessa sociedade E a grande ironia Que é o fato Eu acho que ele traz O nome do Thomas Jefferson É que Enquanto ele foi um dos Pais fundadores Dos Estados Unidos E definiu Com suas ideias Junto com os outros Pais fundadores Uma sociedade Que Que tem esses princípios Extremamente libertários E progressistas Para a época Ele era um dono De escravos Ele tinha 200 escravos E isso não é uma coisa Menor Nessa questão Porque A escravidão Ela não era Um consenso No mundo inteiro Ela não era Uma regra Assim As pessoas às vezes dizem Vocês estão fazendo Uma leitura anacrônica Do que que era A escravidão Nos Estados Unidos Era normal A escravidão Ela não era normal Em todas as sociedades E a escravidão Ela é um aspecto Que demonstrava Principalmente Quando a gente fala O Thomas Jefferson Como nos Estados Unidos A gente tinha o direito A liberdade do homem O direito de buscar A felicidade O direito à expressão E a gente tinha o direito À propriedade E quando Embora o Thomas Jefferson Achasse que As pessoas escravizadas Que eram O povo negro Ele Era um humano Ele era um povo humano O direito deles A buscar a felicidade E a liberdade de expressão E a ter a propriedade Não era maior Do que o direito Do Thomas Jefferson E dos Donos de terra E de escravos De terem propriedade Então essa contradição Ela fica muito exposta Na questão de que Sim, o direito à propriedade É o direito que manda No capitalismo E daí não tem Direitos humanos Não tem outra coisa A gente sabe disso A gente é comunista A gente está fazendo essa crítica O direito à propriedade É o direito que manda Nos outros E daí A internet Junta essa New Left Essa New Right Sobre o banner Não da escravidão Ok? Isso é uma decorrência Que inclusive a gente vai fazer A crítica depois Mas não sobre o banner Da escravidão Mas sobre o banner De todos somos iguais Todos temos direito A buscar a felicidade Todos temos direito A liberdade de expressão Todos temos direito A nossa propriedade Trabalhar Nosso trabalho Entendeu? Então isso é Extremamente importante Para unir Essas ideias que eu disse Parecem incongruentes Mas não são Porque elas todas Vêm do mesmo cerne Que é essa Democracia burguesa Dos Estados Unidos Que é o modelo De democracia burguesa Que ideologicamente Foi empurrado Para o mundo inteiro Por meio de guerras Por meio de soft power Por meio de invasões Por meio de guerra fria E daí inclusive O texto cita Que existe Esse mito De que A tecnologia lá E a internet E essas coisas Se desenvolveu Como um livre mercado Mas ao mesmo tempo O governo Investiu Porque a gente sabe A gente fala o tempo inteiro Nós precisamos ter O investimento estatal Nós precisamos ter A compra estatal Nós precisamos ter O protecionismo Para desenvolver Uma indústria da tecnologia E daí depois Que eles tinham Uma fortíssima Indústria da tecnologia Ali nos Estados Unidos E na Califórnia Especificamente Vem gente como Alguém que é citado No texto Newt Gingrich Que é um grande expoente Dessa direita libertária Extrema direita Foi trumpista Não sei se ele é trumpista Mas agora o cara Tá vivo ainda E o Newt Gingrich Chamam ele de amigo De amigo e inimigo Porque tipo Digamos Socialmente Politicamente Esse cara É um cara Quase extrema direita Da direita libertária Que não tem nada a ver Com os valores dos hippies Da esquerda ali Dos Estados Unidos Mas ele tá dizendo Essa tecnologia aqui O potencial libertário dela O potencial agora libertário Quando esse cara tá falando Ele tá falando Do liberalismo econômico Ultraliberalismo Isso é foda Então aí se mostra De novo Onde existem as entradas Tecnológicas Dessa New Left Da New Right Na direita tradicional Ok E daí tem uma coisa Muito legal Que introduz no texto E de novo Eu tô Eu quero que vocês Leiam o texto depois Tá Mas isso aqui Eu só tô apresentando coisas Que ele descreve Os autores descrevem Uma coisa que ele chama De classe virtual Que seria as pessoas Que estão trabalhando Nessa nova economia Virtual Nessa economia De software De internet E daí eu vou ler Dois textos aqui Ele chama eles De artesões high-tech Tá Meio Meio estranho o termo Mas eu vou ler Por um lado Esses artesões high-tech Não apenas tendem A ser bem pagos Mas também possuem Considerável autonomia Sobre seu ritmo de trabalho E local de emprego 95 tá falando isso Pensem na profissão De programador Até muito recentemente Na profissão de TI No geral Como resultado A fronteira cultural Entre o hippie E o homem da organização Que seria o homem de negócios Que tá assim na tradução Tornou-se bastante vaga Porém Por outro lado Esses trabalhadores Estão presos Pelos termos De seus contratos E não tem garantia De emprego continuado Por causa da falta De leis trabalhistas Nos Estados Unidos Sem o tempo livre Dos hippies O trabalho em si Tornou-se o principal Caminho da autossatisfação Para boa parte Da classe virtual Então Isso não parece Que a gente tá descrevendo Meio que a maneira Como se formatou a profissão Que se formatou a profissão Do dev De quem trabalha com TI Uma pessoa que Nossa, meu emprego é muito bom Mas eu não tenho horário Eu não tenho muitos direitos Trabalhistas Mas eu ganho muito bem Mas eu tô sempre pensando Em trabalho Eu tô sempre pensando Na próxima tecnologia E na próxima coisa Que eu vou ter que Que tá aprendendo E daí De novo Continuando nessa sessão Sobre essa classe De trabalhadores A ideologia californiana Oferece uma maneira De se entender A realidade vivida Por artesãos De alta tecnologia Por um lado Estes trabalhadores essenciais São parte privilegiada Da mão de obra Por outro São herdeiros Das ideias radicais Dos ativistas Da mídia comunitária Que seria Essa new left Mais antiga A ideologia californiana Assim Simultaneamente Reflete as disciplinas Da economia do mercado E as liberdades Do artesanato hippie Esse híbrido bizarro Só é possível Através de uma crença Quase universal No determinismo tecnológico Então de novo Ele tá explicando Onde é que tem as entradas Disso E eu acho que hoje Vamos falar do futuro Pensem por exemplo Na profissão de youtuber Que é uma coisa que Eu não sou youtuber Tá Mas eu estou colocando Minha cara na internet Aqui Eu tô fazendo E eu digo que eu não sou youtuber Porque não é minha profissão hoje Não paga nem de perto Que eu precisaria Pra sobreviver E eu tenho um outro emprego normal Mas o que é essa profissão Se não uma pessoa que Trabalha a qualquer hora Que trabalha À mercê Do algoritmo Do mercado Do um livre mercado Que a gente não entende direito Que trabalha criativamente Trabalha sem muitas regras Mas ao mesmo tempo É escravo dos horários do algoritmo Porque tem que postar No melhor horário Tem que estar sempre Se preocupando Com como é que vai Que horário que faz live Que horário que posta vídeo Com as regras do algoritmo Eu citei pra vocês aqui Como o vídeo meu Foi desmonetizado E isso é muito ruim Tu trabalha 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 E daí ele desmonetiza O teu vídeo Então Existe essa dualidade Notem que ele está Descrevendo isso Em 95 De como A gente tem Essa grande liberdade Essa liberdade social Essa liberdade Da não hierarquia Que isso é uma coisa Que quem quiser Outra recomendação É o realismo capitalista Do Mark Fisher Nós acabamos com a hierarquia Da fábrica Do partido Da sociedade velha Dos quadrados Eles falam As pessoas chatas Os squares Eles falam Mas ao mesmo tempo Nós somos hoje Pensando Escravos do algoritmo Escravos de horas de trabalho Que nós mesmos Impomos sobre nós mesmos Que é Eu digo O Mark Fisher Descreve bem isso No realismo capitalista Então notem como De novo Parece que é Uma incongruência Essa nova esquerda E essa nova direita Mas todas elas Dentro desse mercado De ideias Desse livre mercado Digital E dessa lugar Do debate Ágora digital Existem muito mais Concordâncias Congruências Do que parece Uma coisa que ele fala Que eu acho que é Muito bom Que daí eu vou Recomendar de novo Sempre recomendo O colonialismo digital Ele toca num tema Em 95 Que esse livro aqui Faz uma crítica Muito boa Que é um tema Pouco tocado Na literatura Que é o que? O sonho dessa Classe virtual E dessa nova ideologia E esses novos gestores Dos interesses da burguesia Que começam a surgir ali É criar Digamos assim Uma nova Escravidão moderna Que seriam as máquinas O que quer dizer isso? Transformar o teu trabalho De uma maneira Tão eficiente Em máquinas Em automação Em novas tecnologias Brilhantes E lindas Que funcionam De tal forma Que a vida Virasse essa utopia Virasse esse lugar Maravilhoso Onde a gente tem que trabalhar pouco Onde a gente Todo mundo vai agir Como um hippie Que faz o que quiser Cria sua arte E mora na praia Ao mesmo tempo Que nós estamos inseridos Dentro do capitalismo E nós estamos Fazendo isso Por meio do livre mercado Das pressões de mercado Da livre concorrência E isso cria uma situação Que eu acho muito foda A frase que ele fala Eu não tirei A coach aqui Mas ele disse que assim Isso é uma análise marxista Ok? Pode ser pessoas Mais liberais Que discordam Não existe como A gente consolidar Um trabalho Numa máquina Que vai estar fazendo Trabalho escravo Para a gente Ou seja Fazendo todo o trabalho Sem a gente Dar nada de volta Para essa máquina Sem que exista alguém Que teve que mexer Nessa máquina E logo Essa pessoa Foi escravizada Dessa maneira Então no limite Criar uma classe De robôs E automações Que seriam Os escravos E desculpe estar usando Esse termo tanto Mas inclusive O termo Slava Vem de robô E tal Esse tipo de coisa Criar essa classe Que trabalha E não recebe nada Passa pela escravização Real dos seres humanos E daí o texto Faz a crítica Que o colonialismo digital Faz que Na Califórnia Isso se expressa Na precarização do trabalho De latinos De negros De pessoas mais pobres Que não tem acesso A esses bons empregos No campo Da TI Que não tem acesso As boas oportunidades Para virarem Essa classe virtual Que ele chama Que seria a classe Dos trabalhadores de TI E daí ele cita Uma coisa que eu citei Recentemente na live Que é É possível que a gente Esteja andando Para uma sociedade Cyberpunk Onde tu vai ter pessoas Que vivem em condomínios Fechados Que vivem em lugares Onde tu não vê a pobreza Que tu bota um óculos Na tua cara De realidade virtual E tu vê um mundo perfeito E tu interage na internet E tu tá na ágora digital Tu tá no mercado digital Mas Tudo isso é propiciado Por uma classe De pessoas precarizadas Quase escravizadas Semi escravizadas Vamos dizer Que coincidentemente São as pessoas Mais excluídas socialmente As minorias sociais São as mulheres São os negros São os latinos No caso da Califórnia ali Esse comentário É muito bom Eu sabe que eu não vi They Live Matheus No Fly Mas enfim Eu acho que tem Várias críticas da cultura pop Que vão de acordo com isso Inclusive um filme Muito bom Que eu recomendo Para vocês Que a minha interpretação É mais ou menos Uma coisa assim É Us Do Jordan Peele Quem não viu Eu não vou explicar mais Porque o filme tem Todas umas reviravoltas Mas para mim Tem uma alegoria Sobre isso no Us também Posso estar errado? Posso Mas fica aí a recomendação E deles resgatam O Thomas Jefferson lá Para dizer também Que tinha uma coisa bizarra Isso eu nunca tinha ouvido Falar dele Mas está no texto lá Que aparentemente Ele tinha várias invenções E bugigangas De tipo assim Por exemplo Tem essa coisa aqui Que vão colocar a comida E daí vai ter uma manivela Que eu vou puxar E a comida vai chegar até mim Vai ter um negócio Que vai automatizar Alguma coisa Para eu falar com alguém Para me mandar uma mensagem Do correio Essas coisas E daí ele vivia E daí ele vivia numa vida Eles fazem uma mini analogia aqui Em que o trabalho escravo Que estava em volta dele Porque ele tinha 200 humanos Escravizados ali Ele era meio escondido Por essas tecnologias E bugigangas Que ele criava Então isso é interessante De novo É a crítica legal Que esse livro traz aqui Com muito mais detalhes Que uma tecnologia Feita Sem o social Se preocupar Só seguindo as pressões De mercado Tende a agravar Essas diferenças sociais E solucionar os problemas Talvez do homem branco Bem posicionado socialmente Com acesso social Que conseguiu estudar Que conseguiu emprego legal Mas não Da sociedade como um todo E daí notem como Existe essa Existe essa coisa Muito estadunidense Essa crítica é batida Entendeu? Mas em 95 Era interessante Ele trazer essa crítica Mas o que que o Autor propõe, tá? Que assim Não que seja ruim As propostas do autor Mas tipo Ele é europeu E daí ele deixa bem claro Que a Europa Está num momento De inflexão ali Onde a Europa Poderia fazer Algo diferente Dos Estados Unidos Que a Europa Não precisava ser assim Então por exemplo Ele diz que Esse dogma Que surgiu lá Tanto entre a esquerda E a direita Desse debate De que o Estado Não deveria interferir em nada Seja a esquerda Porque diz que o Estado Pode virar um totalitarismo E sufocar a liberdade individual Quanto a direita Que diz que o mercado É o melhor organizador Dos recursos Não precisa ser assim Ele dá o exemplo Na França Que eles tiveram Um sistema de Tipo uma pré-internet Na França Que foi estatal Que tiver a preocupação De ser aberta E ela fez bastante sucesso Esqueci o nome do projeto Agora Deixa eu procurar aqui Seria tipo Uma intranet Porque eu acho Que era só No território da França Mas ele deu esse exemplo Ó O governo fez uma internet E daí ele até faz Uma piadinha Se tu explicasse Para as pessoas Que isso não funciona Porque o governo fazendo a internet Eles iam achar bizarro Porque eles iam tipo Não E ele diz O cidadão francês médio Acha que É preciso ter uma intervenção estatal Para construir Uma coisa que seja boa Para o povo no geral Acho que o que ele está tocando aí Que assim É super óbvio Talvez para mim Mas não é óbvio Para pessoas Que estão chegando Do zero Dessa discussão Depois de anos Dessa ideologia É que Não é uma regra Estado ruim Mercado bom Não é uma regra Estado Totalitarismo Mercado Liberdade No capitalismo Que nem ele descreve A gente precisa dos dois E é isso que ele diz A gente precisa ter Uma parceria entre o Estado E a iniciativa privada Ele está dizendo A União Europeia Ele está propondo Para não ser exatamente igual Os Estados Unidos E ele diz Nos Estados Unidos A gente tem Essas duas coisas Mas a ideologia diz o que? Só O que é privado Presta O Estado não pode fazer E ele fala Que teria que ter Investimento estatal Que tipo É uma coisa que eu concordo Também Estou falando aqui No capitalismo Do que seria a internet E houve investimento estatal E ele fala Que deveria haver Regulamentação Houve regulamentação Qual regulamentação? A dos Estados Unidos Eu defendo o que foi As empresas Fazendo as regras Que eram melhores Para elas E como essas empresas São dos Estados Unidos E hoje Eu não achei esse número Mas eu tenho certeza Que Google Apple Microsoft Todas elas são tipo 1%, 2%, 3% Alguma coisa assim Do PIB inteiro Dos Estados Unidos Obviamente os Estados Unidos Usa isso como soft power E usa os interesses Dessas empresas Como seus interesses Nas negociações mundiais Então a regulamentação Que foi feita Foi basicamente assim Os Estados Unidos Dizendo Tudo para mim Tudo para as minhas empresas Protecionismo para elas Leis que beneficiam elas E nada para os outros E ele diz assim A União Europeia Tem que se ligar Que teria que fazer isso E daí ele fala também Que é preciso estar ciente Da possibilidade Da formação Desses guetos Tecnológicos Que eu falei Que seriam As pessoas Que seriam excluídas Da sociedade Por não terem acesso A tecnologia E teriam o seu trabalho Precarizado Então assim Esse texto Não consegue ser Extremamente preciente Gostaria eu Que ele tivesse dito Olha no capitalismo O desenvolvimento Dessa tecnologia Vai dar ruim Mas quem sou eu Para dizer isso Só depois de sei lá Uns 15 anos Tentando ser um ativista Nessa área Tentando entender Essas questões E daí me radicalizando E dizendo Cara não tem como Dentro do sistema capitalista A gente fazer essa porra funcionar Mas é basicamente isso Essas são as As conclusões do texto Então fica a recomendação De leitura para vocês Tem muito mais conteúdo Do que eu passei aqui Eu achei que eu ia resumir Mais rápido Mas eu acho que Que foi isso O que vocês acharam? Algum comentário? Alguma dúvida? O caju fica Saindo e entrando Várias vezes Isso aqui é o meu resumo Do texto Eu posso passar para vocês Também os pontos Que eu achei mais interessante E o texto original Está aqui Vocês podem comprar o texto Como um zine No site do Baixa Cultura Vocês podem Ler ele em inglês também Tem a tradução lá E atualmente O que seria New Right e New Left? Eu não sei Eu acho que esse termo Ele só serve Usado no contexto Bem específico Bem definido Eu gosto De pensar Se tu me perguntasse Mas eu não sou um bom analista Disso Que hoje existe Uma direita mais Do Do establishment No Brasil Vamos pensar no Brasil Que seria o centrão Existe uma direita Mais extremada Que é mais racionária Que flerta Ou no Brasil É a extrema direita Que seria PL PSL Na realidade Ela está engolindo A direita Tradicional Mas tipo Nicolás Ferreira O Bolsonaro O MBL Porque daí Eu diria Existe uma direita Mais moderada Que está sendo Engolida Para dentro Da esquerda Mais moderada Ou seja O PT Não está se radicalizando Mais Ele está absorvendo Elementos Da direita moderada Que estão achando Que essa coisa De fascistizar É demais E daí o PT Ele está dizendo Não Eu vou me aproximar Mais desse centro Aqui Ou seja Vou ir mais para a direita Para absorver isso E está rolando Uma polarização Entre esquerda E direita A direita Está ficando Cada vez mais Extrema direita E a esquerda Para mim Está virando O que a new left Está dizendo Social democracia Pautas econômicas Mais básicas Pautas de direitos Das minorias Não que tenha Muito problema Com isso Mas daí Eu vejo Que existe Uma esquerda Mais radical Que seria A esquerda comunista A esquerda radical Não consigo ser Tão otimista De que a gente Tem muita força Claro Vocês estão falando Com o comunista Aqui Mas é mais ou menos Assim que eu vejo Eu acho Que a gente A gente precisa O movimento Não é engolir A direita moderada Transformando a esquerda Em mais moderada É radicalizar o discurso Porque a polarização Vem Eu acho que isso Isso que é foda A polarização É a luta de classe Na sociedade Sempre vai precisar Ter alguém Que defende O interesse Do trabalhador Se Quem defende Esse interesse For rebaixado E não defender direito E não for longe O suficiente A gente vai perder A luta de classe A gente vai estar Sempre levando porrada Então eu não vejo Como existir Uma solução Moderando o discurso Tá Isso só sou eu Vocês tão vendo Tem uma força martela Ali e tal Mas enfim Trago esse texto Pra vocês pensarem Um pouco sobre isso Gostei A frente amplíssima A new right Vende cursos Seria um paralelo Com o que falamos Esquerdo-unidense Não sei Eu me sinto Eu me sinto meio desconfortável Em tentar fazer Super análise Porque eu acho Que eu vou estar Errando aqui Pra vocês Mas existe Uma direita Pedro Doria Que é um cara Que eu critico muito Tem o meu vídeo Favorito do canal É eu criticando Pedro Doria Esse cara É a ideologia Californiana Escrita Ele seria Provavelmente De esquerda Nos Estados Unidos E ele deve se achar Centro Ou esquerda Ou alguma coisa assim Ou até Ele acha que ele é Extremo centro Mas o discurso dele É isso aqui E pra ele A luta política Ela é a luta política Permitida dentro Da democracia burguesa Um partido Mais a esquerda Que ainda defende O capitalismo E um partido Mais a direita Que defende O capitalismo Só que nessa Nessa divisão Aqui no Brasil Tá ficando cada vez Mais insustentável Essa briga Coringável Tá ficando cada vez Mais insustentável Porque o partido Da direita Vai cada vez mais Aumentando o tom E tal E o partido Da esquerda Vai cada vez mais Com medo De se aumentar De tom Tentando acatar Ah Daí assim O MBL Vai dizer que é Exatamente o contrário Que eu Eu acho que tem gente Dentro do MBL Com especificamente O Renan Que tem um discurso Que flerta Com o fascismo Muito forte Flerta com a direita Chauvinista Flerta com isso Mas eles colocam Como os limpinhos Da história Inclusive ficam dizendo Que o campo da esquerda É violento Que o campo da esquerda Ameaça eles Quando o discurso deles Hipsis literis No mundo real Vai causar violência E vai matar pessoas Mas enfim Isso é pra outra hora Eu acho que até A ser pior Porque existe a total negação Do socialismo real Aqui Até os reformistas De esquerda liberal Ainda uma hora ou outra Fertam com o socialismo Mesmo sem querer chegar lá Eles flertam com as ideias Mas nunca com a consequência Da teoria Que teria que haver Um rompimento maior Com o capitalismo É bem difícil Tipo o John Oliver John Oliver é total Isso assim Tipo Ó o capitalismo É muito ruim pessoal Mas eu não vou chamar De capitalismo Eu vou dizer pra vocês Que assinar uma petição Ou falar Ou votar E tal Vai resolver E daí Fica tudo triste Ele até faz essa piada Daqui é Vamos ficar deprimido Com esse britânico Falando da política Dos Estados Unidos Mas enfim pessoal É isso Já estou há muito tempo aqui Esse vídeo ficou Muito grande Vai sair ele editadinho Bonitinho pra vocês Gostaram? Tchau